Olá, tudo bem com você? Nosso passeio de hoje será diferente. Eu te trarei para dentro da minha casa, pertinho do nosso fogão a lenha, e nós faremos um passeio gastronômico. Para quem não sabe, eu moro no litoral norte de Santa Catarina e nós estamos começando nossa época de frio. Então eu preparei uma galinhada, à minha maneira, na panela de ferro, no fogão a lenha. É uma maneira de mostrar um pouquinho a vocês de como nós encaramos o frio aqui na nossa região. Apesar de eu morar na praia, mesmo assim é frio. Não tão frio quanto na serra, porém é frio. O inverno nem começou e já estamos assim, ó. Pinhão na chapa. Preparando uma galinhada na panela de ferro. Aqui no nosso fogão a lenha. O frio me trava muito, então eu não gosto do inverno. Mas tenho que admitir que o inverno tem seus encantos, principalmente para a gente fazer comida. Depois de fritar os frangos, eu reservei em outra panela e agora estou fritando uma linguiça suína colonial. Eu pré-fritei a linguiça para a casquinha ficar mais dura e agora eu vou voltar a linguiça para a panela. Eu voltei a linguiça para a panela e agora estou refogando cebola e depois colocarei um pouquinho de alho. Coloquei três dentes de alho, uma cebola pequena branca e uma cebola pequena roxa. Cortei três cenouras à julienne e agora vou colocar para refogar junto na panela. Aqui estão as cenouras refogando junto com a linguiça, as cebolas picadas e o alho. Agora coloquei o arroz, mexi bem para que a gordura envolvesse todos os grãos. Lembrando que o frango já estava temperado, ele passou a noite marinando com água, sal, mostarda amarela, cebola e alho. E a linguiça já é salgada, então eu não acrescentei sal. Vamos deixar para corrigir o sal no final do cozimento. Retornei os frangos para a panela, coloquei uma lata de milho verde. Agora é só colocar água e esperar o arroz cozinhar. Agora coloquei um tomate picado. Eu gosto de colocar o tomate mais para o final do cozimento, para ele não derreter tanto. Pronto, gente. Acertei o sal. Coloquei umas rodelas de pimentões por cima para decorar. Aqui em casa tem gente que não pode comer pimentão verde. Então, quem não pode comer, tira o pimentão na hora de se servir. Coloquei cebolinha verde para finalizar o prato. E está aí, nossa galinhada. Pronto, gente. Prato finalizado. Uma pimentinha em cima para realçar o sabor. E está aí, a minha versão de galinhada. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Um prato para comermos aqui no inverno de Santa Catarina. Obrigado.